Música Amanhã, 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. Eu já quero parabenizar aqui a mulher pobre, mulher rica, mulher negra, mulher branca, minhas amigas empregadas domésticas, pessoal que trabalha no comércio, irmão, donas de casa, todo mundo, não é porque eu vou encerrar o programa hoje? Prestando uma homenagem às mulheres, as mulheres que se desdobram para dar conta do lar e do trabalho, inclusive é quem trabalha mesmo, hoje pela manhã, na Praça da Revolução, nossa equipe encontrou a melhor definição da palavra mulher. Olha só, eu quero ver, Senildo, cadê o Senildo? Vamos lá, Senildo, com você. É isso mesmo, neste sábado, dia 8 de março, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. E o Gazeta Alerta veio até aqui à Praça da Revolução para fazer uma homenagem para elas, as margaridas. São pessoas que exercem um papel muito importante dentro da nossa sociedade, porque elas cuidam da cidade, fazem com que a cidade fique sempre limpa. Vamos tentar, então, conversar com elas. Vou falar aqui com a Francisca. Oi, Francisca, tudo bem? Como é que é poder fazer, desenvolver esse trabalho tão importante para a nossa cidade? Ah, é um trabalho maravilhoso, né? Semanhas do dia, vem trabalhar e a tarde retorna. Então, é um divestimento maravilhoso para nós. Dia Internacional da Mulher chegando, o Gazeta Alerta fazendo essa homenagem para vocês, que vai ser comemorado amanhã. Ah, é, nós, acho que é ótimo, né? E nós estamos de parabéns. Tá certo. Agora, o engraçado é que elas não param. Elas, mesmo, a gente aqui registrando as imagens, vamos conversar aqui. Tudo bem? Tudo bem. Seu nome? Nilza. Nilza. Para vocês, o que é que representa essa data, o Dia Internacional da Mulher? É muito importante para todas as mulheres, né? Porque nós somos a guerreira, como no trabalho e como em casa. Cuidado dos filhos, do marido. Tem que dar conta de tudo, né? Tudo, de tudo. Não é fácil, né? Não é fácil, não. Mas, vocês estão fazendo a parte de vocês. É, nós estamos fazendo a nossa parte. Mantendo a cidade limpa. Mantendo a cidade limpa. Tá bom. Obrigado. E aí, a gente vai conversar com mais uma margarita. Oi, tudo bem? O teu nome? Socorro. Socorro. Esse dia vai ser comemorado amanhã, evidente, né? Mas, vocês, como sempre, trabalhando, fazendo com que a cidade fique cada vez mais linda. Graças a Deus, né? Mais essa singela homenagem, né? No Dia das Mulheres. Estamos aí, com saúde, graças a Deus, trabalhando com nossas famílias. E esse é o valor, né? Da mulher. Eu deixo uma mensagem para os telespectadores do Caseta Letra. É, para todas as mulheres guerreiras, acrianas, continuarem assim, né? Com saúde, lutando pelos seus filhos, pela sua família, pelos seus esposos. E aí, tá bom. Tá ok. Obrigado, então, pela entrevista de vocês. As mulheres guerreiras que estão fazendo com que a cidade de Rio Branco fique cada vez mais limpa. Essa é uma homenagem do Caseta Letra para o Dia Internacional da Mulher. Senil do Melo, para o Caseta Letra. E aí, tá bom. E aí, tá bom. E aí, tá bom. E aí, tá bom.